Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Volta e meia, estamos de volta com o professor João Anaclete Que nos visita para nos falar de assuntos respeitantes à nossa terra Bom dia professor, para hoje qual é o assunto sem mesa? Vamos falar a propósito de quê? Vamos falar, diria, a propósito do rio e de costas para o rio De costas para o rio É assim que eu titularia esta nossa conversa Ora, muito bem, então vamos lá ver o que é que nos traz De costas para o rio Não é muito recuar, não é? Se não... É que Portimão e o rio são uma unidade Só que estas unidades às vezes Separam-se de volta e meia Os bocados, enfim, andam um pouco desajustados E é a propósito disso que eu diria aqui umas coisas O troço que vai da Ponte Rodoviária Ponte Velha, naturalmente, até ao Clube Naval Portanto, toda aquela extensão Que ganha um nome que eu não simpatizo Com o qual eu não simpatizo nada Que é a zona Ribeirinha Mas pronto, também não é o importante São cerca de mil metros De um ponto ao outro E o aspecto que atualmente tem Nem sempre foi o aspecto que teve Claro, a transformação desta ligação da vila nova de Portimão com o rio Que era assim Eram uns bocados de lama e areias Mais ou menos tapadas Quando a maré subia E destapadas quando a maré abaixava E com pouca funcionalidade Para a tarefa de carga e descarga Que ali havia Ora bem, esse bocado Existe, tal como se mostra hoje Há pouco mais de 20 anos Há pouco mais de 20 anos Começou a grande transformação No tempo do Esconde Bivar Quando se fez um aterro Que ia daquilo que seria O primeiro pilar da ponte O alçapão, como é assim chamado A ponte foi construída em 1875 E esta ideia Porque são duas coisas que se ligam A terra e a ponte Começou a ser feita um bocadinho mais cedo Até esse corrime Do padre José Vieira E das indicações que lá tem 473 metros e 30 centímetros de comprimento E vai até aquilo que é O largo da casa inglesa Esse primeiro aterro Portanto, com um cais Um cais de cantaria Uma muralha Aquilo que se chama a muralha Que faria o suporte do aterro E logo à partida Com cinco zonas bem delimitadas Que seriam aquilo que hoje Estive ao Que foi a central elétrica E hoje é um edifício Que está a ser restaurado Logo ali na zona do início da ponte Depois um mercado Onde houve o mercado de peixe Que já derrubado nos anos 50 E o século passado A seguir uma zona Que servia de mercado E que a moçada A moçada chamava o jardim dos cães E que hoje tem de estacionamento De carros de saliga A seguir o jardim O jardim Vivar E finalmente o largo da casa inglesa Depois Isto Estamos aqui a falar Dos anos 1800 E muitos Já a aproximar do fim do século No final do século E passando para o século XX Os aterros vão continuando E finalmente os aterros estão concluídos Nos anos 50 Onde está atualmente Uma bomba de gasolina Ainda havia aí uns buracos Com areias Areias que serviam Para terrafadas A minha mãe às vezes andava Para buscar areias Para terrafadas Este espaço Que aqui foi ganho De certa maneira O rio Tinha muitas E diferentes Atividades E muita vida Para além de ter Contribuído Para o desenvolvimento Da frota pesqueira E também Para o desenvolvimento Do movimento Desenvolvimento Da exportação E importação De mercadorias Porque já havia Um cais E um gasto Para isso ter feito Muita coisa Acontecia ali Para além Naturalmente Daquilo que já referi Mas também A feira de São Martim Era ali que se fazia O animatógrafo Primeiro Primeiro O chamado Barracão Barracão Exatamente No nível Muito próximo Do que é Casa Inglés Mais à frente Havia Havia Isto Estou a falar Isto Nos anos Meados Do século passado Os enormes Reservatórios De combustível Da Shell Combustível Que era trazido Por um petroleiro Semanalmente Vinha a Portimão O famoso Shell 11 Também ali Havia as instalações Do clube Da Associação Naval Infante Sagres Fecha ali Também A festa Da Sardinha Já relativamente Mais próximo De nós E No início Professor Já falamos aqui Era a Feira das Amostras A primeira Feira das Amostras Exato E Na ocupação Destes espaços Há aqui Uma Uma Também Capitania Que ali foi construída Por volta de 1940 E Também Por volta de 1940 Mais coisa Menos coisa Mais coisa O terreno O terreno Rocha E de Ferragudo Em Em Batelões Em Batelões E este E este Durou muito tempo E durou muito tempo E continuou ali Este estaleiro Para além Da sua utilidade Durante muitos anos A maquinaria Uma ferida Finalmente Para aquilo Que ali está Hoje Para aquilo Que ali está Hoje É muito bonito Só que De certa maneira Gerou ali Uma Uma zona Que Que eu quase diria Que era um terreno baldio Aquilo É uma zona Privilegiada Extraordinária Poucas cidades Se podem gravar De ter Uma extensão Tão grande Há pouco falei Cerca de mil metros Mas se juntar Um bocadinho Até a ponte De carro viária São cerca De mil e trezentos metros De uma ligação Ao rio Extraordinária Onde o Aproveitamento Praticamente Não se faz sentir A não ser A extremidade Junto ao Clube Naval Que tem ali Umas quantas Atividades Relacionadas Com vela Rem E canoagem E também As Embarcações Turísticas Mas aquela Zona Conta a mim Deveria ter Uma outra Funcionalidade Uma outra Compreção Que costuma Se dizem Agir E a pauta Toda obra Não tendo Obra nenhuma Exatamente Porque aquilo A gente vê No verão Muita gente A passear Ali Nas noites Agradáveis Mas o verão E as noites Agradáveis De verão Não são todas O verão Dura dois meses Até os outros Os outros meses Porque eu tenho A opinião De que a cidade Portimão Como a maioria Das cidades Se vão Descaracterizando Pela A ação Perversa Dos grandes Centros Comerciais São os Polos de Atração E Portimão Tem ali Com certeza Se quiser Recuperar A alma Se quiser Digamos Ter Uma característica Que a diferencie De outras cidades E acrescentar À beleza Natural Fantástica Que tem Como privilégio É ali Que pode vir Acontecer A essa transformação Sim senhor Agora Quem A Câmara O mundo empresarial Não faço ideia Quem Mas se quiser Dar Alma E vida Diferente À nossa cidade É ali Que tem Que ocorrer Para que não Continuemos De costas Para o rio Não é? Exatamente Muito obrigado Professor Até a uma próxima Um abraço Até a uma próxima O tempo O tempo é sempre escasso E uns bons Ferenganos na feira Ok Obrigado Até a hora Dois dedos De conversa Todos os dias Dois dedos De conversa Uma rúbrica De João Figueiras E convidados Na Alvor FM Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti